Oi, viajantes! Hoje a gente vai fazer um passeio aqui no mercado do Caio. Gente, imagina um lugar que tem de tudo o que você imaginar. É aqui. E eu tô junto com o meu guia, o Mustafa. Ele vai mostrar pra gente o que é bom e o que é legal comprar aqui. Eu vim decidida a comprar algumas coisas e entre elas, lenços e lenços e bijuteria. Eles têm colares e anéis aqui que são muito lindos. E a gente tem que pechinchar sem medo de ser feliz. O meu anel lindo, maravilhoso, que custava 35 libras, saiu por 25. Quanto que é a uiminha? 20. É 20 aqui. É? Se vocês negociarem muito, 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 e ele chegar no preço que você quer e não levar, é uma ofensa aqui, hein? Então... Agora eu parei aqui na loja de lenços. Já fiz minha aquisição, comprei as duas pastiminas de presente. Isso aqui é pra incenso? É. Ah... Gente, aqui tem especiarias, temperos, é muito rico isso, né? E pra comprar aqui no mercado é super indicado. Tem muita variedade. Olha aqui, olha aqui. Olha isso, vende até... Isso aqui é como uma grelha, ó. Vende até isso. Põe fogo, olha. Sim, põe fogo, carvão. Bom dia, gente, é importante andar bastante porque tem uma parte que é mais feinha e tem uma parte que é muito legal, onde as coisas são mais estruturadas. Então tem que pesquisar e, de preferência, com guia. Agora eu vou levar vocês num lugar muito especial e tradicional no mercado do Caio. Vem comigo. Vamos ficar todo mundo junto. Não paramos nenhum loja. Não paramos nenhum loja. Várias coisas típicas pra provar e contar pra vocês como que é. Esse aqui é o chá de menta, super tradicional. E esse aqui, qual que é o nome desse mesmo? O nome desse aqui? Safla. Safla. Que é uma mistura de coco, maisena, leite, nozes, uva passas, tudo isso e amendoim. É tipo o nosso arroz doce no Brasil e tem que tomar quente. Delícia. Com colher ou sem colher? As duas coisas. Pra quem gosta de chá também é uma delícia. Tem que provar sem açúcar. Ah, e tem algumas especiarias também, né? Tipo gengibre. Mas eles colocam canela. Como? Temperos. Temperos do geral. Mas é muito bom, né? Uma curiosidade é que o café daqui, gente, ele não é coadinho igual o nosso. Eles literalmente colocam pó, colocam água e mexe, 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 mexe. O chá é mais tradicional do que o café. O primeiro, pô, 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 água, açúcar. 50 chás por dia. Que interessante. 20 chás, 30 chás. Os egípcios viajantes vêm muito aqui nesse café pra fumar o narguilê. Narguilê. Acho que é assim. Descobri que não é nem narguilê nem narguilê. É xixi. É xixi. Xixi. Viajante, depois de quase 3 horas negociando, tô indo embora com um monte de coisa pro nosso próximo destino. Adorei a experiência aqui no mercado do carro.